É interessante ver nessa foto, que é maravilhosa, a foto da Cláudia Andujá, ela está em estado de graça, está em um êxtase criativo. Só me aflige um pouco aquela mania que ela tinha de trabalhar com a máquina em cima do joelho. A máquina era muito pesada, eu testei, é uma coisa horrível, fico com vontade de dar um laptop para ela, aqueles levinhos, para poder trabalhar com mais conforto, mas ela tinha essa extravagância de realmente trabalhar. Nunca ouvi falar de outra pessoa que gostasse de trabalhar, porque naquela época ela já faleceu, infelizmente, há 41 anos. As máquinas eram até metálicas, o peso de uma máquina era desconfortável. Mas isso, para ela, não era nada. Do ponto de vista, a gente vai focalizar hoje, sobretudo, essa porção cronista da Clarice, porque a obra dela se divide em, basicamente, assim, são três mundos. O mundo da ficção, que inclui os romances e os contos. O mundo do jornalismo, porque ela começa a trabalhar como jornalista ainda na faculdade. é interessante ela dizer que não é intelectual, mas ela é formada em direito. Ela foi uma ótima aluna, foi aluna do Santiago Dantas, que é uma figura emblemática no mundo jurídico, e foi tão boa aluna do Santiago Dantas que se torna amiga dele. E, no entanto, ela nunca exerce, ou ela percebe que não é aquele o caminho, e ela começa a trabalhar, porque ela tinha uma origem modesta, de imigrante, pobre, e começa a trabalhar, então, na faculdade, por necessidade, trabalhar na imprensa. Então, dentro da imprensa, tem várias atividades que ela desenvolve, porque, quando ela começa, de início faz de tudo. Depois tem a parte que é chamada das crônicas, colunas, não crônicas, das colunas femininas, que ela assinava, eram coisas somente alimentares, que ela assinava com o pseudônimo, Ellen Palmer, Tereza Quadros, e com o nome verdadeiro, no caso, ela atuando como ghostwriter, da atriz Ilka Soares, que tinha uma coluna, mas quem escrevia, na verdade, era Clarice. Mas isso é uma porção alimentar, assim. A outra, a parte nobre na imprensa, eram as crônicas, mas tem também um segmento que, às vezes, ela veiculava como crônica, que são as entrevistas. Então, dentro da própria imprensa, tem quatro coisas diferentes. E a parte mais substantiva está muito ligada a esse texto da baleia, que ela fala da morte, do sofrimento. Por quê? Porque, vou ver aqui a data certinha, aí você é o meu lado jornalístico. Eu não gosto de falar sem a data direitinho. Ela sofre um incêndio no quarto dela, tudo acontece com ela em dezembro. Isso é uma coisa muito interessante. Eu não sei se vocês são chegados em astrologia, mas vocês sabem que a Clarice gostava de cartomante, está ali na Hora da Estrela. E, inclusive, quem faz, quem assina o prefácio aqui desse livro, Todas as Crônicas, é a Marina Colassante, que foi, embora fosse mais nova, foi grande amiga da Clarice a vida inteira, e era a editora no Jornal do Brasil da Clarice. E também foi quem indicou a cartomante do Meier. Foi ela que deu a dica da cartomante do Meier que entrou na vida da Clarice e na vida da Macabeia também. Então, ela tinha esse lado das coisas misteriosas. Bom, toda ela é misteriosa. Tem até uma das... As Crônicas, às vezes, não são propriamente crônicas. E tem uma que são pequenos segmentos que ela fala que eu sou um mistério até mesmo para mim. Mas, voltando, então, ali na coisa cronológica... Ah, não, deixa eu só lembrar uma coisa muito interessante. Não estranhe se eu der umas voltas assim, porque o meu sistema é do Chapolin colorado. Lembra? O Chapolin colorado, todos os movimentos dele são friamente calculados, porém, nem sempre dá certo. Mas os meus, eu tenho tendência a dar mais certo que o Chapolin. Então, às vezes, eu rodo assim, mas volto lá. O que eu queria chamar a atenção, que me chamou assim... Quando eu descobri, eu achei isso, assim, fantástico, não sei se a Clarice se deu conta disso, ela nasceu exatamente no mesmo dia da Emily Dixon, que é, para mim, são as duas escritoras preferidas para mim, assim, nessa linha misteriosa, assim. Tem outras que eu gosto, Marguerite Duhá, Marguerite Ducenar, mas são totalmente diferentes delas. E é interessante ver que... Qual é o signo? É o sagitário. E o sagitário é um signo que é exatamente o oposto, a representação dele, todo mundo sabe, é um centauro. O centauro tem o corpo de cavalo e o tronco e a cabeça de um ser humano. E é o oposto do minotauro. O minotauro tem um corpo humano e a cabeça de touro. Então, ambos representam as paixões, o controle ou o descontrole das paixões. O lado humano é, assim, sempre em conflito com o lado animal. Sendo que, no minotauro, é o animal que domina. Tanto que todo mundo que se aproximava do minotauro era morto, era destruído. E no centauro, não. Existem, inclusive, centauros sábios. Porque, no centauro, você vence a sua parte animal e se aproxima não só da parte humana, como até da divindade. Então, isso é muito interessante, porque ela, tanto ela como a Emily Dixon, têm esse lado intuitivo muito desenvolvido. Mas, ao mesmo tempo, têm um lado intelectual também forte, mas não intelectual. O que ela nega é o intelectualismo, mas não a inteligência. E tem uma coisa interessante que nessas crônicas vocês poderão ver, que aqui, de fato, tem todas as crônicas que ela produziu, é que ela gostava muito de matemática. O pai dela não pôde ser, por essa questão de ser um imigrante, que tinha que sustentar a família, três filhas, a esposa doente, ele foi obrigado a se dedicar ao comércio. Mas ela via, a Clarice, nele, uma genialidade no ramo da matemática. E ela gostava muito de matemática e teve como colega no colégio, lá no Recife, onde ela viveu até os 16 anos, Leopoldo Naschben, que é um grande matemático brasileiro, um dos maiores matemáticos do mundo e foi colega dela. Porque a matemática, aí você fala assim, puxa, uma coisa tão assim, anticlarice, não. A matemática e a física, não na parte mecânica de conta, de algoritmo, para você produzir resultados concretos, é pura filosofia. Platão exigia, ao mesmo tempo que ele não gostava dos poetas, ele exigia o domínio da matemática, da geometria, inclusive, também. Então, ela tem não só uma grande inteligência como uma formação sólida, mas ela recusa tudo isso no momento da criação. Aí, voltando aqui, isso tudo foi porque eu falei dezembro, tudo acontece em dezembro. Ela nasce no dia 10 e morre no dia 9, na véspera. Por isso que, às vezes, tem uma certa confusão, porque ela nasce em 1920, embora tenha enganado um certo tempo que nasceu em 1925, mas ela nasceu em 1920 mesmo. Tanto que a gente está preparando aí, teve todos os contos, o livro que o Benjamin Mozart preparou, esse, todas as crônicas que eu preparei, e nós vamos preparar para 2020, em todas as cartas, finalmente as cartas que o Paulo Gorgia Valente, que é o filho e gestor do legado dela, liberou, porque ele compreendeu que, embora ela seja a mãe dele, então, tem certos aspectos delicados, que ele havia até, quando ele editou a primeira seleta de crônicas dela, ele tinha cortado as crônicas até que eram mais, assim, mais autobiográficas, como a questão do incêndio, que eu vou falar já já, e, mas agora, ele viu que, embora ela vai continuar a mãe dele a vida inteira, mas ela já não pertence só à família, pertence à humanidade, porque não só aos brasileiros, uma autora que tem uma penetração internacional. Então, ela nasce no dia 10, falece no dia 9, ou seja, com 56 para 57, praticamente 57 anos, muito nova. Hoje em dia, isso é uma idade, vocês viram que na Itália, agora, recentemente, idoso é só a partir de 75 anos. Tomara que eles não copiem isso aqui para a aposentadoria do pessoal que está achando que vai se aposentar ano que vem, que se é 65, de repente decide que é idoso, mas, em suma, tudo é em dezembro. Então, no dia 14 de dezembro de 1967, ela sofre esse incêndio e quase morre, quase morre. Tem uma descrição das pessoas que socorreram, que era uma visão horrível, porque a camisola, por ter uma base sintética, uma mescla de algodão com tecido sintético, aquilo colou no corpo, a mão, ela quase perde a mão direita, e ela antes tinha uma letra, que não era uma letra especialmente bonita, mas era uma letra perfeitamente legível. Depois desse incêndio, ela nunca mais vai recuperar aquela grafia anterior dela. inclusive tem todos os manuscritos lá no Instituto Moreira Salles, você vê muitas anotações, às vezes é até difícil de você entender que é o material que ela tirou de água viva, que antes tinha o nome de objeto gritante. Então, essa parte toda do objeto gritante está sendo até estudada pelo professor Carlos, Portugal, especialista nela, mas você vê como a dificuldade que ela tinha de escrever. Aí o que acontece? Essa tragédia, ela fica internada três meses e quase morre mesmo. E aí tem uma dura desse médico que ela tem uma crônica que ela fala assim, a rispidez necessária, porque ele dá um ultimato, ela queria ficar ali, não tem consciência do verdadeiro estado dela e recebendo as pessoas. E na época ela tem uns lados desconcertantes, porque ao mesmo tempo que ela é acusada de um certo hermetismo, numa dessas crônicas que a gente recuperou dessa vez, que fala do hospital, ela diz, porque naquele tempo não tinha televisão no quarto, agora tem televisão até em elevador, em avião e tudo, naquele tempo era uma dificuldade, nós estamos falando de 1966, que ela arrumou um esquema lá, as enfermeiras arrumaram uma televisão e todo mundo vinha para o quarto dela para assistir o Shake de Agadir, que foi uma das primeiras novelas de sucesso eu me lembro que eu sou um pouco antigo também, mas não tanto, mas o Shake de Agadir, eu era pequeno, tinha o rato, o rato, eu gostava do rato, sabe quem era o rato? A Marieta Severo, foi o primeiro papel assim de destaque, aí o Onar Magalhães trabalhava também, e aí a Clarice fala desse prazer que ela tinha de assistir a novela com as enfermeiras assim na encolha, porque se o médico sobrese, ficava com raiva. E então ela fica três meses, que são os primeiros meses do ano, ainda tem uma ligeira recuperação em casa, e graças ao Alberto Diniz, ela vai para o JB em agosto de 67 e vai permanecer até dezembro, olha, dezembro de novo, de 1973, quando o Diniz é despedido, que era o editor-chefe, que é uma das glórias do jornalismo brasileiro, aí ela vai no pacote, como indicada dele, ela acaba perdendo essa oportunidade de escrever crônica no JB. Mas são muitos anos. E aí é que surge essa, embora ela ao tempo todo está colaborando com a imprensa de uma forma ou de outra, aí que surge para ela esse desafio de ser cronista, que era seríssimo pelo seguinte, quem escrevia ao mesmo tempo um JB naquele momento? Carlos Drummond de Andrade e Carlinhos de Oliveira, então, que são dois grandes cronistas. Carlinhos de Oliveira, embora tenha alguns romances, ele é basicamente um cronista. E o Carlos Drummond de Andrade, embora seja um poeta, principalmente um poeta, ele faz a crônica também, a crônica no modelo tradicional, como fazia o Rubem Braga. Ou seja, qual é o modelo tradicional? O que eu estou tentando falar como modelo tradicional? A crônica é ligada a um território, a uma cidade, e a fatos. A fatos. Ela é uma variante do jornalismo. seria um jornalismo que não está preocupado em passar informação, informação factual, do tipo, teve um ônibus que pegou fogo na Avenida Paulista. A crônica não vai fazer essa, não é essa notícia, mas, de repente, ela vai falar do sujeito que tem ali, na Riachuelo, que tem dois cachorrinhos, não sei se vocês viram, a rainha, a princesa, que correu para salvar alguém dentro do ônibus, o cachorrinho ficou latindo em torno dele, preocupado. A crônica trata disso, que parece ser periférico, mas que, na verdade, é muito mais essencial para a gente do que saber se o ônibus foi perda total, ou não perda. Isso é da companhia de seguros e do proprietário do ônibus. O que interessa a gente é o lado humano, não é verdade? E o que interessa a crônica é o lado humano. E aí, ela sabia que não seria capaz de fazer essa crônica e apela ao Rubem Braga, que ela qualifica de inventor da crônica, com muita liberdade, porque ela sabia muito bem que Machado de Assis escrevia a crônica no século XIX, e o Love Bilac escrevia a crônica, mesmo porque ela estudava na antiga sede do Senado do Império, onde o Machado atuou como jornalista. Tem um livro do Machado só sobre crônicas do Senado. Esse Senado do Império é ali perto da Central do Brasil, todo mundo conhece. Então, ele fica ali, perto do Arquivo Nacional, atrás do Arquivo Nacional. era a escola da Universidade do Brasil, que hoje é da UFRJ. A escola de Direito continua lá. E ela estuda direito lá. Então, ela sabe muito bem que Machado passou por ali, mas, para ela, o inventor da crônica, que ela quer dizer, é assim, ele é o cronista perfeito. E, de fato, é insuperável. Um exemplo que eu acho marcante, assim, é a Borboleta Amarela. Não sei se vocês já tiveram contato com esse livro, porque ele continua sendo reeditado. A Borboleta Amarela, o Rubem Braga começa assim, essa é a essência da crônica. Você está no meio da cidade, ele é um homem, vê uma moça bonita, e é aquela coisa da cidade, ser uma passarela, um local para ser visto e para ver, mas ele, de repente, vê uma borboleta amarela, e deixa a moça de lado e sai um homem adulto atrás da borboletinha, no meio da cidade, no centro da cidade. E isso se desdobra por três crônicas. É um negócio fantástico, porque não é enrolação, é uma elucubração mais em cima da trajetória da borboleta, que some ali na Biblioteca Nacional. Quando você sobe aquela escada, ele vai subindo atrás da borboleta e, de repente, a borboleta, ele perde a borboleta de vista. Talvez ela tenha até entrado na Biblioteca uma borboletinha amarela banal, não é daquelas azuis, grandes, isso. Então, essa é a essência da crônica, você lidar com a cidade. Agora, praticamente, não existe essa crônica a mais, porque você tem a figura do colunista. Então, por exemplo, o Jabor mora aqui, é publicado no Rio, o Veríssimo mora em Porto Alegre, é publicado aqui, é publicado no Rio, Marta Medeiros, mesma coisa. Então, eles, para terem essa circulação, evitam de falar muito, eles não vão ficar escrevendo sobre Porto Alegre, porque aqui em São Paulo a gente não está querendo saber muito sobre Porto Alegre, a não ser que seja um fato excepcional, porque você não sabe onde é o beco de não sei das quantas, você não sabe o significado do bairro judaico que tantas vezes, por exemplo, Esclirra escreveu, mas essas crônicas não tiveram circulação nacional, só depois em livro, porque era muito específico do local. E aí ela entra, então, decidida a não fazer isso, mas pede lá os conselhos do Rubem Braga, que ela não segue, ela mesmo diz depois, tenta seguir, não segue, vocês veem que a baleia, a própria baleia, ela está falando um fato, uma baleia no Leme, outra baleia no Leblon, é interessante que ela chama lá a cidade do Leme, isso eu acho muito interessante, porque vocês lembram que a Clarice nasceu na Ucrânia, mas ela, é como ela diz, ela não pisou nem na Ucrânia, nem na Rússia, porque ela veio no colo, ela era neném, aí vem para Alagoas, Maceió, de Maceió vai para o Recife, e vive lá no Recife até a juventude, a mãe morre, quando a mãe, a mãe dela era entrevada, tem as biografias que eu acho mais para o meu gosto, do Moser, da Tereza Monteiro, da Nádia Batella Gottlieb, então tem esses detalhes todos, vale a pena ler todas as três, e ainda outras coisas muito interessantes também que têm saído, porque Clarice tem, é engraçado uma pessoa que se diz não intelectual, o número de teses que ela tem gerado, teses acadêmicas mesmo, não são simples ensaios, é impressionante, não para de aumentar, porque é uma riqueza muito grande. E aí ela vem, então, quando ela se casa com Mauri Gurgel Valente, que é um colega de faculdade também, que se torna diplomata, ela publica Perto do Coração Selvagem, em 1943, com 23 anos de idade, e vai para fora. O livro tem um grande impacto e tudo, até o Alceu de Amoreuso Lima faz uma, Antônio Cândido também, todo mundo vê que tem algo novo no ar, porém, era um mercado totalmente diferente e não existia uma grande circulação, não existiam coisas que a gente tem agora, os festivais literários, espaços para troca de ideias, nem mesmo eventos assim, seminários, encontros de escritores, eram muito raros. E ela sai fora como esposa de diplomata, durante quase 20 anos, 18 anos, aí vai ter dois filhos, um nasce na Suíça, o outro nasce nos Estados Unidos, e depois, quando ela rompe com isso, ela poderia, ela viveu tanto tempo no exterior, falava várias línguas, poderia escolher qualquer um desses lugares que ela tinha conhecido, a Suíça, a Itália, a França, a Inglaterra, os Estados Unidos, por exemplo, principalmente. Não, ela faz questão de voltar para o Brasil e voltar para o rio, mas não é o rio, é o leme. E ela fica no leme, depois ela muda do leme para o leme, ela anda dentro do leme. E o leme, para quem não visualiza assim, é o cantinho da praia de Copacabana. Você está chegando em Copacabana assim, quando você chega, você vira para a direita, a praia está toda para a direita, mas tem um pedacinho aqui que fica meio esquecido. É o leme, justamente, que era um refúgio para ela. E isso é importante porque ela quer viver no Brasil. É muito interessante, agora que todo mundo está querendo ir para Portugal, eu não vou, não, porque meus avós, já falei, meus avós eram espanhóis, eles vieram para cá, eu falei, não farei a viagem de volta, vou ficar aqui. Ela nunca quis morar fora, morou por contingência amorosa, casada, morou fora, mas quando ela se separa, ela volta para cá porque ela fala que ela precisa do Brasil para a obra dela. E, no entanto, a obra dela não é nada regionalista, porque naquele momento você tem Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, existe uma literatura, José Lins do Rego, uma literatura regionalista muito intensa e ela não é. A única coisa regionalista, entre aspas, é A Hora da Estrela, é justo o último livro, onde ela resgata lá aquela experiência nordestina dela, que ela também foi uma nordestina que veio para o Rio e teve um estranhamento. Só que, claro, em um nível, a Maccabeia era uma personagem simplória, ela era uma personagem altamente sofisticada. As três filhas, o pai, o pai dela deve ter sido uma pessoa muito interessante, era até Melchara, mas não é por causa disso, não, porque o nome judaico dele era Pincas, mas aqui a portuguesaram para Pedro. A própria Clarice se chamava Raia, Aia, a pronúncia é meio Raia. E só a Tânia que era Tânia mesmo, a Elisa. Então, o pai, como ele não pôde estudar, ele faz questão que as filhas estudem, ele sacrifica mesmo aquela história mesmo do imigrante que se sacrifica para dar uma formação e todas as três são brilhantes nas suas respectivas carreiras e a Elisa Lispector também é uma escritora. Só que a Elisa Lispector é uma escritora judaica, ela faz questão, ela descreve a fuga da Rússia. E a Clarice, não, ela nunca tem esse peso do judaísmo ali. Muita gente nem sequer sabia, antes da biografia do Mozart, é que restitui esse lado para o grande público, porque ela não faz proselitismo, nem faz evocações, e, curiosamente, ela tem dois filhos, ela não bota Isaú e Jacó, ela bota Pedro e Paulo, os dois principais apóstolos. E ela casou na Igreja Católica, essa coisa toda, ela tinha visão ampla, não estava presa a essa tradição, como, no caso, a Elisa. Aí, o que é interessante ver, até nesse livro aqui, eu tive que fazer um longo pós-fácil, o que é interessante ver nesse lado cronista dela, ela chega, desde o início, foi muito feliz a oportunidade que a gente teve de convidar a Marina Colasanti para escrever o prefácio. Por quê? Porque ela pode dar informações que só ela tinha. E é muito interessante também o fato da Marina Colasanti, ela escreve, contando como ela foi ver Clarice a primeira vez, como fã, porque a Clarice era mais velha do que ela. Não para ser mãe dela, mas uma diferença de idade suficiente para ela ficar naquela posição da fã venerando a autora. E aí, quando ela vai para o JB, o editor, que ela não comenta o nome, também não vou comentar, fala assim, Marina, você cuida da Clarice, porque ela assustava, não assustava porque fosse assustadora, porque ela era uma pessoa hiperdiscreta, não gritava, não falava alto, nem falava nem palavrão, mas, ao contrário, pelo mistério, por aquela elegância silenciosa, ela intimidava, é melhor do que assustava, assustava tem uma carga muito negativa, intimidava pela classe, essa coisa, e até tinha uma coisa engraçada, aqui não dá para ver, mas, em certos casos, as pessoas achavam assim, poxa, Clarice era muito elegante, mas sabe por quê? Ela trouxe esses vestidos de mulher de diplomata, essa categoria, entre aspas, que ela nunca gostou de ser, então, ela tinha boas roupas daquele tempo, só que eram roupas, às vezes, um pouco quentes demais para o nosso clima aqui, então, às vezes, quando ela tinha que, isso é interessante como o tempo passa, às vezes, quando ela tinha que ir no almoço, uma coisa assim, mais formal, ela tentava marcar sempre em um restaurante que tivesse ar-condicionado, porque, para ela poder ir com essa roupa mais chique, entendeu? Porque, naquele tempo, isso era muito difícil, eu me lembro bem, porque eu tenho idade, eu tenho um ano a menos do que o Paulo Valente, estou ali regulando com os filhos, então, eu lembro de certas coisas daquele tempo com o olhar de uma criança. O melhor ar-condicionado do Rio era do Rocks, do Cinema Rocks, que existe até hoje, que era o Cinerama, você está andando em Copacabana, aquela soleira infernal, assim, chegava na frente do Rocks e você ficava assim, virar, pegava, aí coisa, pegava, porque era um refresco, entendendo? Não tinha, era a única maneira de se sobreviver em Copacabana. Aí, daqui a pouco, tinha assim, o BEG, Banco do Estado da Guanabara, lembra? porque, quando Brasília é criada, acaba o Distrito Federal, no Rio de Janeiro. Aí tem um breve Estado da Guanabara, que teve uma vida curta. Mas aí tinha um Banco do Estado da Guanabara, tinha ar-condicionado também. Na Galeria Menescal, tinha ar-condicionado também. Então, a gente saía catando o ar-condicionado para sobreviver. Hoje em dia, é impressionante, até carro tem ar-condicionado, como as coisas mudam. Mas, então, essa elegância da Clarice era, muitas vezes, também a falta de dinheiro para poder atualizar o guarda-roupa tropical. Porque isso é que tem um texto dela que ela fala que ela está em contato com uma pessoa e que acha assim, ela é uma mulher muito sofisticada, fala diversos idiomas, viveu na Europa, viveu em Washington, não foi nos Estados Unidos, em Washington. E aí a Clarice fala assim, mal sabe ela que eu era mais pobre do que ela, porque na infância ela era pobre. O pai tinha que sustentar justamente três filhas e a mãe que chega ao Brasil já é entrevada. A mãe de Clarice nunca sai de casa. Ela viveu num sobrado e ela nunca vai à rua, não tinha condição de ir à rua. Naquele tempo, não existiam esses conceitos de acessibilidade, de cadeirante, de respeito ao cadeirante, tudo isso. Então, ela praticamente viveu enclausurada e nem falando português, falava índice. E, então, esse lado, por exemplo, da Marina Colassante, tudo isso aqui é relativo à Marina Colassante. A Marina fala, então, nesse prefácio que ela ficou encarregada de tratar das crônicas da Clarice. O JB, nessa época, era na Avenida Rio Branco. Depois é que ele muda para um lugar horrível, que já não é mais, que era na Avenida Brasil 500, um lugar que não tinha nada perto, fora da cidade periférica, embora seja na zona portuária. E aí a Clarice mandava um portador, que isso é outra coisa. Hoje em dia você manda a crônica pelo computador. Ela não, mandava o portador e falava com a Marina que ela queria, para guardar, guardar o texto, porque ela não tinha cópia, porque ela não gostava de carbono. Aí a Marina que fala, porque carbono franze, franze, porque ela tinha um defeito de dicção, que era o chamado freio curto. E ela mesmo relata. Ela era muito amiga do Pedro Bloch, que, além de ser um grande teatrólogo, era um médico. e falou com ela, isso aí eu vou lá, eu vou no consultório mesmo, eu corto isso. Ela falou, não, não, cheguei até aqui com esse jeito, fica assim. Então, como ela já tinha uma mescla de sotaques estrangeiros, uma mescla de sotaques pernambucano e o defeito da língua, com esse freio curto, ela tinha uma certa tonalidade diferente. Então, por isso que algumas pessoas achavam que ela era estrangeira, mas não era. Ela circunstancialmente nasceu lá, em Chechenique, uma cidade que até hoje era uma cidade pequena, um vilarejo, e que parece que até hoje tem apenas 5 mil pessoas. é uma coisa que continuou muito rural ainda. Eu acho que explica muito esse amor dos animais, deve ter vindo por lá e depois do Nordeste, onde você vive, convive muito assim. Que uma das crônicas geniais dela, porque eu fiz várias, fora esse livrão, eu fiz cinco seletas, uma para adulto, que se chamava Aprendendo a Viver, que é uma autobiografia da Clarice, que ela fala assim, como ela tinha bom senso, nunca escreverei uma autobiografia. Porém, escreveu, por intermédio das crônicas. Aí eu montei essa autobiografia, vendo ali o que eu tinha certeza que era verdade, e, obviamente, depois passou pelo crivo do Paulo Gurgel Valente, que atestou, comprovou, não, tudo isso aqui realmente é fato. Então, se você pegar esse livro, Aprendendo a Viver, que foi o primeiro que eu fiz, em 2005, ainda está em catálogo, você vê a biografia dela. E começa assim, ela contando que lá, em Olinda, Recife, já é um erro, mas fica assim, está lá, porque Olinda é uma coisa, Recife é outra coisa. São duas cidades, Olinda não é Recife, mas ela bota Olinda, Recife ficou lá. Isso tem a ver com uma coisa que eu vou falar depois, que é o respeito ao texto, que numa das crônicas ela pede ao revisor, não, não mude nada, não mude nada, porque é para manter a minha respiração. Isso é muito interessante, ela não fala assim, a pontuação, o texto dela é muito peculiar. E essas cinco que eu fiz, e aqui também eu tive que digitar muito, por circunstâncias assim, prosaicas, ou seja, a passagem para o mundo digital e tudo, quando eu fiz essas celestes, não tinha o PDF do livro, para eu pegar assim, vamos botar isso, isso, isso e isso e botar. Então, fui obrigado a copiar tudo. Antigamente, no meu tempo, bater a máquina, no meu e no dela, bater a máquina, agora digitar. Na verdade, eu digitei no computador e aí fiz essa, então, essa primeira e depois quatro para crianças. Mas essa primeira começa com um texto, isso tudo eu estou falando, olha, o Chapolin, tem a loja, tudo eu estou falando por causa do amor aos animais. Ela está lá em Olinda, Recife, vamos deixar, e o pai tinha mania de tomar banho de mar antes do sol nascer, que era bom para a saúde. Aí elas pegam um bonde e, de repente, a Clarice fala assim, olha um porco de verdade. Porque ela viu passar um porco, e ela fala assim, olha um porco de verdade. aí isso virou uma piada familiar, que de vez em quando chegava para ela e falava assim, olha o porco de verdade. Porque essa questão do porco de verdade, o que ela quis dizer é que não era um porquinho de livro infantil, coisa, era um porco mesmo. E o amor dos animais mais peculiar que tem aqui, todo mundo conhece também, é a vida íntima de Laura, porque Laura é uma galinha, e ninguém gosta de galinha, a não ser na panela, porque a galinha é sem graça, tem uma certa murrinha, não sei o quê, e ela tem a galinha como é uma metáfora do artista, porque a galinha pode ser imperfeita, mas ela produz uma coisa perfeita que é o ovo. um dos grandes contos dela é o ovo e a galinha, porque justamente você, um artista que pode ter falhas na sua pessoa, na sua personalidade, mas pode produzir uma obra absolutamente irretocável, genial mesmo, que é o ovo. Então, ela vai, ao longo desse tempo, pede a Marina Colassanti, a Marina Colassanti guarda e ela vai utilizar esses textos, ora, como ela não respeita o gênero, ora como crônica, ora como conto. Aí, isso aqui deu um trabalho que foi o seguinte, como o Benjamin Mozart havia feito aquela edição antes dessa aqui, todos os contos, ele arrolou ali todos os contos. Então, quando nós fomos fazer todas as crônicas, quem é nós? O Paulo Valente, eu, nós falamos assim, bom, não podemos repetir no novo livro que já está no velho livro, porque senão parece que você está querendo vender a mesma coisa, requentar e tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, se você não incluir o livro, no livro a pessoa vai sentir falta, vai achar que você não fez uma pesquisa direito e tudo. Então, aqui eu listo, no pós-fácil, eu listo todas as crônicas que estão presentes em todos os contos, mas identificadas como contos. ou seja, mostrando como ela realmente não respeita o limite e, como diz no prefácio a Maria Nicola Sante, desde o primeiro dia ela tensionava a reutilizar esses textos, porque muitas vezes, o próprio Rubem Braga, hoje em dia é normal você fazer uma seleta de crônicas, é quase esperado, mas de início não, quando os cronistas, início século XIX, eles escreviam para o jornal e não havia o hábito de fazer coletânea de crônicas, o que havia, sim, eram as obras que saíam como folhetim, até Machado, também, a obra que saiu como folhetim depois de ser reunida num romance, mas não as crônicas, não eram, isso é uma coisa mais do século XX, seguinte. Aí, ela não, ela pensa isso desde o início, mas olha a confusão da pesquisa que você teve que fazer, e no caso aqui, foi a Larissa Vaz que fez a pesquisa indo atrás nos arquivos, inclusive no Instituto Moreira Salles lá no Rio, na Casa de Rui Barbosa, na Biblioteca Nacional, na própria Casa do Paulo Valente, em outras fontes, na BI, na Associação Brasileira de Imprensa, para localizar, e em muitos casos, como isso é antes, veja como a gente vive numa era fácil, hoje em dia você tem tudo, inclusive as crônicas dela, o JB botou tudo escaneado, se vocês entrarem na base do JB, do Jornal do Brasil, vocês vão ter todas as crônicas do Jornal do Brasil online, vocês podem ler, essas mesmas que estão no livro, mas eu recomendo que comprem o livro, eu não ganho comissão, mas é porque é um objeto lindíssimo, inclusive, a capa é uma foto do Paulo Gurgel Valente, da Clarice, da mãe, e o capista é o Paul Scherr, que é o mesmo capista daquela do Todos os Contos se for uma capa premiada, então é um objeto mesmo de culto, vale a pena. Mas olha que interessante, a dificuldade até para você identificar a repartição dos pães, que foi publicada no JB em 21 de junho, a repartição dos pães aparece em todos os contos na página 280, indico tudo aqui, mas isso é só para acadêmicos. Mas aqui estou passando com uma curiosidade interessante. Em 69, com o título Olhava Longe Sem Rancor, como é que você vai identificar isso? Não dá, não é? Tem um que, como eu moro em Niterói, que ninguém conhece em Niterói, mas sabe que tem uma ponte em Niterói, então é o outro lado da ponte. Agora tem o Mac, então o Mac é fashion, mas olha essa, que eu gosto pelo, como você vai descobrir isso? Antes da ponte em Niterói. Tudo bem, saiu lá em todos os contos antes da ponte em Niterói, mas o título original era, quando foi publicado em fevereiro de 73 no JB, um caso para Nelson Rodrigues. Não tem como ligar as coisas, mas quem, vamos dar o crédito a quem merece, quem fez isso, quem permitiu que a gente chegasse nessa coisa, depois fizemos outras descobertas, porque a tese dela foi de 2008, nós editamos o livro agora em 2018, outros fatos surgiram, mas foi aqui da USP, da Faculdade de Filosofia e Letra e Ciências Humanas, foi a Thais Torres de Souza, é um trabalho interessantíssimo que se chama Clarice Lispector, uma plagiadora de si mesma, republicação nas crônicas do Jornal do Brasil, porque a Thais focaliza a republicação no JB, mas a gente identifica aqui depois, republicação também, na revista Senhor, na revista Joia, e no Última Hora, que é o último jornal que ela vai publicar, que você vê o último texto dela, no Última Hora, ela morre, eu falei já, no dia 9 de dezembro, a última crônica dela, olha como a crônica foi importante na vida dela, foi publicada na edição de fim de semana do Última Hora, correspondente aos dias 5 e 6 de novembro de 1977, ou seja, ela escreve até morrer, colabora com a imprensa até morrer, um mês depois ela falece, porque ela já deixou o material organizado quando ela foi internada, ela já deixou o material preparado, porque eu não sabia quanto tempo ele ia ficar já para não ter lacunas durante o período de internação. Então, isso é interessante vocês verem que a carreira de cronista começa lá em 67 e só se encerra 10 anos depois com o falecimento dela, é o período mais criativo dela. E tem não só esse aspecto singular de crônicas que ora eram veiculados como conto, ora como crônica, e às vezes em vida ela inclui nos livros que ela mesmo prepara nas coletâneas de contos e tem partes que são primeiro usadas como contos, depois, por exemplo, foi publicado laços de família, depois publicado no JB. O mais normal era o contrário, primeiro saiu no jornal, depois lá. E tem, mas não tem assim, uma sistemática. e tem um outro fator também que aqui a gente não detalha, mas o leitor de Clarice vai identificar, tem também passagens que ela identifica, até às vezes ela bota assim, trecho, trecho um, trecho dois, mas não diz de que é o trecho, esse trecho é de um romance, que você vai identificar, isso aqui vai aparecer na Paixão Segundo GH, isso aqui vai aparecer, entendendo, em qualquer outra obra, em Água Viva, por exemplo, porque ela também usava aquilo como meio um laboratório. Ou seja, para sintetizar a coisa, não sei como é que está, já está na hora de caminhar para um encerramento para poder abrir para perguntas, sintetizando o que seria a Clarice cronista. Ela é, hoje, considerada uma das maiores cronistas brasileiras, sem dúvida alguma, mas justamente por não ser uma cronista normal. Por quê? Aquele cronista que seria de modelo ortodoxo, ligado à cidade, ligado ao acontecimento e tudo, tem muito mais probabilidade que os seus textos envelheçam do que quando você tem mais liberdade com a Clarice. Pegando o exemplo que vocês viram, a morte da baleia. Até mês passado ocorreu de novo. Isso é uma coisa que vocês veem na televisão, infelizmente, tem ocorrido até com mais intensidade. naquele tempo era uma novidade absoluta. Infelizmente, a morte de baleias agora é uma coisa que ocorre em diversos países do mundo. Mas ela começa com a morte da baleia e daí ela já passa para a morte, para questões filosóficas, o que é a vida, o que é a existência, o que é a crueldade, a crueldade humana em relação aos animais, de estar ali fatiando um animal ainda vivo para vender, nem espera morrer para já utilizar a carne, tudo isso. Então, isso não é uma crônica, é uma reflexão, também não é um ensaio, é algo difícil de definir, não é um conto, tem um caráter meio de ensaio sobre o que é ser humano, que, na verdade, é o grande tema dela, por que estamos aqui, qual é o sentido da vida. E, aliás, eu acho que isso é que torna a Clarice cada vez mais atual. Vocês lembram, 41 anos, ontem fez, quer dizer, na verdade, anteontem, 41 anos que ela faleceu, mas ela está mais, ela tem mais leitores hoje do que em vida, não é? E esse público não para de aumentar, porque não para de aumentar a obra no exterior. Até achei, fiquei assim, até sensibilizado que agora foi editado pela primeira vez na Ucrânia, então, no país, bem ou mal, país natal dela, a obra chegou finalmente lá e eles nem têm ideia de o que, imagina, eles visualizarem o Brasil, uma cultura tão diferente assim, Clarice voltou às origens, é uma coisa muito interessante. E outras questões, aquele PS, que você chamou atenção, ela está falando da baleia e, de repente, fala assim, estou solidária nas lutas dos estudantes do Brasil. A Clarice, ela sempre foi, isso eu acho que é uma das razões da popularidade dela hoje também, ela sempre foi engajada, embora não parecesse, porque ela não era político-partidária, ela não levantava bandeiras de esquerda, direita, esse tipo de coisa, votem não sei quem, façam a campanha para não ser, absolutamente, mas ela acompanhava todos os movimentos sociais e na famosa passeata lá dos 100 mil, lembra, tem essa passeata emblemática, eu às vezes falo assim, lembro, o cara não foi nem nascer, eu falei, não, mas você leu no livro, viu na televisão, viu um documentário, teve agora o aniversário de 68, essa coisa veio à tona. e ela está lá no meio de Gilberto Gil, Caetano Veloso, Ziraldo, doutor Ivo Pitangui, ela que não era uma pessoa propriamente reclusa, porque o paralelo com a Emily Dixon é interessante, Emily Dixon se torna reclusa, é considerada uma reclusa esquisitona, que só se vestia de branco, se você vai na casa dela, eu ainda não fui não, só fui pela internet, mas você vê que tem um vestido branco, de fato existe um vestido branco que ela usava e que está lá no Museu Casa Emily Dixon, em Amherst, mas aí que você tem que ter o cuidado ao catalogar, analisar, será que a Emily Dixon era esquisitona, assim como os seus contemporâneos achavam, porque ela nasceu esquisitona, era antissocial? Não, ela acaba ficando assim, porque ela e uma das irmãs dela, que não casaram, as duas que não casaram, tratavam da mãe doente, então naquele isolamento, naquele meio já semi-rural, você tratando da mãe, acaba que você não vai na cidade, acaba que você não vai na cidade, você passa vários anos sem ir na cidade, você já não tem nem o que falar com aquilo, você está fora do fluxo da existência, todo mundo trata de doentes longos, assim, tem esse um pouco, esse alheamento, porque você vive num oiclo, e a Clarice também tinha a mãe doente, mas ela era pequenininha, porque ela é irmã menor, a filha menor, então ela não teve essa responsabilidade de tratar, mas teve essa vivência semelhante, mas ela não era reclusa, ela era apenas reservada na cidade do Leme, no território dela lá, mas ela vai, tanto que vale a pena quando vocês forem no Rio da próxima vez, dar um pulo lá, que tem a estátua dela com o Ulisses, o cachorrinho, que é o último cachorrinho dela, o Ulisses que ela levava, cachorro tem, quem tem criança pedindo cachorro, tem que falar, você vai passear o cachorro? Aí a criança jura, não vou, juro, vou sim, duas vezes por dia, depois não cumpre a promessa, mas é um prazer também para quem tem o cachorro e passear com o cachorro, porque é um momento de reflexão também, e a Clarice passeava, ela era uma pessoa presente ali, sair de casa, era totalmente normal, só não era, não era festeira, nem era baladeira, vamos dizer, na linguagem atual. Então, mas no momento em que há a necessidade, como nesse passeado dos 100 mil, não só ela participa, como está na primeira fila, como está na primeira fila, e nas crônicas, ela, em vários momentos, só que ela bota esses recados, e em textos, porque isso é uma outra característica que eu não falei ainda, em muitos casos, logo no início, ela faz crônicas que são assim, aqui, não dá para ver, mas podem acreditar, são quatro partes, está vendo? Não é um texto corrido, não é um texto como esse da baleia, que você tem começo, meio e fim. Você tem aqui, quando chorar, a mineira calada, a vidente, o texto anterior. Tudo isso é um dia só, o texto é um encontro perfeito, aí, depois da vidente, você tem agradecimento, interrogação, a coisa, por trás da devoção, tudo isso é uma única crônica, que, na verdade, ela hesita, em um dos textos lidos, ela fala assim, não sei se é crônica ou coluna, no decorrer do tempo, ela dificilmente se refere, assim, essa crônica, ela fala assim, nesse espaço, nessa coluna, ela usa outras formas, ela tem um espaço fixo, um espaço nobre, no sábado, sábado é um dia bom para o cronista, sábado e domingo, porque é o dia em que a pessoa, muita gente só compra jornal no fim de semana, e os cadernos literários, por exemplo, no JB, o suplemento literário, era o suplemento dominical, o prosiverso do Globo era editado, acabou, infelizmente, mas era editado aos sábados, então o espaço da literatura mais nobre sempre foi no fim de semana, mas ela usa essa fragmentação, assim, que são textos curtos e que não são propriamente crônicas, porque você não tem uma crônica de um parágrafo, às vezes não é uma ideia, é uma reflexão, por isso é que o texto dela se mantém vivo também, porque Maria Bethânia, todo show que eu vi de Maria Bethânia, infalível, Clarice Lispector e Fernando Pessoa, ela lia, assim, desde os tempos que eu estava na faculdade, eu vi um show no DCE da UF, aí está lá, Maria Bethânia falando, Clarice Lispector e Fernando Pessoa. E, assim como a Bethânia, alguém, algumas das pessoas aqui, certamente viram aquela peça da Beth Goulart, que viajou pelo Brasil, é uma peça incrível, aquela mesma concebe, dirige e interpreta, incorporando até a própria Clarice, assim, então, ela é totalmente diferente, como cronista. E essa atualidade, essa questão do estudante, por exemplo, isso, a mesma situação, ela está se referindo só aos estudantes nesse, na, 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 da Baleia. Mas, em outros textos aqui, ela fala do geral. Mas, tem a questão política, e tem a outra, que eu acho que é compreendida muito mais, hoje em dia, do que no tempo dela, que é a questão do feminino, não é do feminismo, não é da feminilidade, é da condição feminina. Por quê? Ela vai se separar numa época, nos anos 60, quer ver, é em 59, se não me engano, que ela se separa. E, nesse momento, existiu o desquite, a mulher separada era a mulher desquitada, e que era mal vista, era como se fosse, assim, um fracasso, você não soube, assim, administrar seu casamento, você fez aquela jura até que a morte nos separe, e, de repente, você, existia essa cobrança externa, e existia um outro problema prático, e depois mesmo, quando, porque, exatamente, o divórcio vai ser, na época, ela morre, em 77, 78, por aí, ou 79, já é na segunda metade da década de 70, não estou lembrando a data exata, mas, para você divorciar, nos primeiros tempos, você tinha que estar desquitada há cinco anos. Então, era um problema tremendo, e a mulher ficava marcada, e ela vem de lá com dois filhos, para sustentar, e com essa mácula de ser uma mulher separada. Então, ela vive todos os problemas, todos os problemas do preconceito, da má vontade, da sociedade machista, ela vive na própria, obrigado, ela vive na própria pele, e ela, às vezes, sem falar, às vezes, ela fala certas coisas claramente, outras vezes, ela fala com uma visão mais, vamos dizer, mais filosófica, em vez de ficar, ah, ser mulher é difícil, não é uma coisa prosaica, assim, mas, falando desses problemas da condição feminina, você nota que o público, hoje, que, incrivelmente, ainda enfrenta problemas, porque agora, por exemplo, tem essa moda de feminicídio, a verdadeira epidemia, você não consegue entender o que está acontecendo, porque não é uma impressão que aumentou, estatisticamente, foi comprovado que aumentou a violência contra a mulher, no século XXI, você não consegue nem entender, não é verdade? A agressão sexual, numa época de liberação de costumes, que você não tem necessidade, nunca existe essa necessidade de você atacar alguém, mas vamos dizer que o sujeito desesperado, louco, achasse que ele, a única maneira de conseguir ter relações seria atacando alguém, não sei como é a mente de um criminoso, nem quero saber, porque, se você entender o criminoso, você já está a um passo de se tornar um, não é verdade? É complicado. Mas, como existir isso hoje? Não tem nexo, não é verdade? Não tem nexo. Então, você vê que as pessoas estão vivendo hoje problemas diferentes, talvez até piores do que da época dela, mas estão encontrando nela uma voz amiga, uma compreensão, uma estrela guia, já que tem a Hora da Estrela, sempre a Hora da Estrela, com clarice, porque é aquele tipo de escritora, e aí, só para encerrar, vou tocar nesse ponto do Amador, que foi dito também aqui, ela é aquele tipo de escritora que você lê e você fala assim, puxa, ela colocou em palavras aquilo que eu estava sentindo, ou eu penso exatamente isso, mas você não teve a capacidade organizacional na sua cabeça de elaborar o texto, mas quando você, onde existe a paixão pelo escritor é exatamente nesse caso, você lê aquilo, você fala, é isso, é exatamente isso, esse é o livro que você vai ler de novo, sempre, porque aquilo é até uma, dizem até que a primeira seleta de crônicas que o próprio Paulo Gurgel Valente fez, só as crônicas do período JB, mas poucas, aqui tem 67 a mais do JB do que tem em A Descoberta do Mundo, essa primeira seleta feita pelo Paulo Gurgel Valente chamada A Descoberta do Mundo, e o próprio Cazuza falou em uma entrevista para o Jornal do Brasil que A Descoberta do Mundo era o livro de cabeceira dele, antes de dormir, ele pegava aleatoriamente assim e lia uma crônica, alguns leem a Bíblia, a vida de Buda, o guia do Cazuza era a Clarice, reza a lenda também, não sei se é exagero, que ele teria lido mais de 100 vezes Água Viva. Talvez sim, porque ele estava querendo musicar, fazer, musicar trechos, não sei se 100 vezes, mas certamente muitas dezenas de vezes ele leu Água Viva. Então, eu acho isso, a Clarice surge num momento em que você tem num país que é o país da crônica, numa cidade que é a capital da crônica, o Rio de Janeiro, desde o século XIX, e ela surge num momento em que estão em atuação, simultaneamente, grandes nomes grandes nomes da crônica, como esses dois que eu citei do próprio JB, mas também a Cecília Meirelles, Raquel de Queiroz, também eram cronistas, não eram só homens, tinham espaço equilibrado na crônica carioca, naquele ambiente em que ela surge ali. e ela na verdade outros ficaram para trás ou a porção cronista de outros autores que são respeitados como romancistas, mas que talvez você não tenha muito interesse pelas crônicas dela, ficaram para trás e a Clarice não. Ela encanta também como cronista, muito também por esse lado autobiográfico, e por esse lado que, assim, filosófico é exagerado porque ela não gostava dessa coisa assim, pseudo-intelectual ou intelectual de verdade. Mas é isso mesmo, porque são insights e que, às vezes, essa questão do êxtase, que ela não usa o termo êxtase, usa esse alumbramento, esse estado de graça, ela tem vislumbres que são vislumbres religiosos. Quando ela fala dos animais, justamente, quando ela fala das crianças, quando ela fala, porque também está presente muito lá do mãe, nas crônicas, tem uma crônica muito interessante, porque, por incrível que pareça, ela gostava de futebol e ela tinha um bom gosto de ser botafoguense. Não é porque eu sou botafogo também, mas porque Botafogo é um time mais, assim, filosófico, é o time da estrela solitária. Então, você não está muito preocupado em ganhar campeonato, é mais uma coisa, assim, é pela arte, e ela faz uma crônica que é muito interessante, que ela, como mãe, está aqui, ela, como mãe, fica, assim, sem jeito, divide com o leitor, olha que interessante como tem certas coisas, assim, que são muito, é muito mãe mesmo, ela fica, assim, poxa, eu tenho um filho flamengo, que é o meu charal, o Pedro, e um filho Botafogo, que é o Paulo, ela não diz qual é, mas a gente sabe, e ela fica assim, o que eu faço? Porque ela é Botafogo. Se ela fosse a América, estava resolvido, não tinha problema, mas aí ela está pendendo mais para um do que para o outro, porque ela é Botafogo, e você vê, então, tem coisas, assim, que são encantadoras da esfera doméstica, coisas que são de engajamento social, como essa dos estudantes, e crônicas que têm esse caráter, uma terra, assim, filosófica e quase que espiritual. Eu gosto da palavra espiritual, mas tem gente, isso é muito confuso, eu até, é até muito engraçado, quando a minha, quando eu fiz o mestrado, era em ciência da arte, tudo, aí, por circunstâncias que não vale a pena detalhar aqui, tive três orientadores, mas uma falou assim, ela era comunista ortodoxa, que era chefe do departamento, ainda por cima, eu só vou pegar você enquanto você arruma outra pessoa, porque esse negócio de espiritual, detesto espiritual. Aí eu falei, mas que isso, piedade, eu não devia dizer o nome, mas eu falei, piedade, porque o nome dela, piedade, tenha piedade. Aí, ela, não, não, tem horror disso, não sei o que, é dialética marxista, não sei o que, mas não exclui, a espiritualidade inclui também isso aí. Todo mundo é filho de Deus, fiquei brincando assim, mas ela não me aceitou como orientando. Então, a Clarice, vamos usar essa palavra que está desgastada, mas tem esse vislumbre. Aliás, vou encerrar aqui com um convite quando vocês forem ao Rio. A Tereza Monteiro, que acabou de lançar um livro interessantíssimo sobre o Rio, de Clarice Lispector, ela fez vários passeios, que ela saía pelo Rio, a gente já fez palestra junto, eu fotografei os lugares que ela fez a lista, quando ela estava preparando esse livro, e tudo, ela é assim, uma apaixonada e uma especialista mesmo, grande em Clarice. Ela conseguiu uma coisa que eu achei assim, super emocionante, mesmo tocante. Ela fez um espaço, já tem alguns anos, um espaço Clarice Lispector no Jardim Botânico do Rio, que a Clarice gostava muito do Jardim, inclusive tem crônicas e contos que ela se refugia no Jardim Botânico. Então, quando vocês forem lá, da próxima vez que forem ao Rio, pegam um livro de Clarice, essa grande pedida, pegam um livro de Clarice, vai lá no cantinho da Clarice, senta ali e eu tenho certeza que vocês vão estabelecer uma conexão direta com ela, porque ela esteve ali, ela escreveu ali, ela refletiu ali. É isso. Eu acho que esse próprio evento, que já se desdobra, daqui a pouco vai fazer uma década, a hora de Clarice, é a prova de que a obra dela está cada vez mais viva e que a hora de Clarice, como o Vinícius falava, meu tempo é quando, a hora de Clarice é todas as horas, é sempre, a hora de Clarice é sempre. É isso. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.